Você já trabalha com confeitaria, mas está precisando escalar o seu negócio? Você já tem os seus perfis no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, mas sente que as pessoas não engajam nas suas publicações? Você está com engajamento baixo, não consegue aumentar seus seguidores e nem converter os seguidores que estão nas suas redes em clientes? Você tem dificuldade em fazer ofertas atrativas, construir campanhas de vendas mais estratégicas e fazer a divulgação da sua confeitaria com mais objetivo? Eu estive exatamente assim em 2017. Eu estudei por anos para construir uma empresa que faturava 20 mil reais por mês. Eu estudei marketing, estudei vendas, eu aprendi as principais ferramentas da internet para divulgar e escalar o meu negócio, mas veio uma greve do Correios e a gente acabou não suportando a logística, não conseguiu suportar o prejuízo e eu acabei falindo essa mesma empresa. E então eu me vi sem renda, com prejuízo de uma empresa que faliu, eu precisava pagar minhas contas, precisava ajudar o marido nas despesas de casa e eu já havia trabalhado numa indústria de chocolates aqui da minha cidade por mais de dois anos e meio. Então, no meio dessa crise toda, eu tive a ideia de fazer bolos caseirinhos para vender. E a minha primeira receita me rendeu um total de zero reais de faturamento. Foi muito frustrante. Eu tinha certeza que a minha receita era boa, eu fiz várias fotos, fotos bem legais, coloquei nos grupos da família do WhatsApp, as pessoas me elogiavam, mas ninguém comprava nada. Então, eu procurei entender a fundo o que foi que eu fiz de errado e eu resolvi fazer a minha oferta mais uma vez. Dessa vez, eu pensei com um pouco mais de estratégia e resolvi colocar em prática tudo o que eu havia aprendido com a minha empresa sobre marketing e vendas. Eu fiz uma nova publicação, fiz lá nos grupos, daqueles grupos de vendas e trocas do Facebook. Eu usei gatilhos mentais, fui um pouquinho mais persuasiva na minha publicação e fiz uma publicação lá com um objetivo bem claro. Eu sabia exatamente o que eu queria com aquela publicação. E em poucos minutos, o meu Messenger lá do Facebook lotou de mensagens de pessoas interessadas nos meus bolos caseirinhos. Nesse mesmo ano, eu tinha um blog de receitas que eu compartilhava. Eu sou filha de confeiteira, dona de casa nas horas vagas, então culinária sempre foi algo que eu gostei muito. E eu resolvi compartilhar nesse blog tudo o que eu tinha feito com esses bolos caseirinhos, os sabores, como eu precifiquei, como eu divulguei no Facebook, para ter tantas vendas, tantas pessoas interessadas, como aconteceu naquele momento. E as seguidoras desse blog ficaram enlouquecidas para saber mais sobre tudo, como eu tinha feito, vendido e tudo mais. Eu recebi muitos comentários, recebi e-mails das leitoras desse blog, querendo que eu passasse mais informações. E eu comecei a ajudá-las, isso foi no final de 2018. E desde então, eu tenho mais de 680 alunas espalhadas em todo o mundo. E diariamente, o meu conteúdo impacta centenas de confeiteiras. Hoje, eu sou atuante em marketing digital voltado para confeitaria e ajudo confeiteiras a construírem marcas fortes, transformarem as suas confeitarias caseiras em empresas realmente lucrativas, mais profissionais e bem posicionadas nesse mercado. Todo esse conhecimento que eu adquiri e compartilhei durante todos esses anos foi empacotado dentro do CM 2.0. A versão atual do meu curso Confeitando Marketing, o meu curso completo de marketing digital para confeitaria, e eu quero te dar a oportunidade de conhecer agora tudo o que você precisa para posicionar a sua confeitaria, para fazer sucesso com a sua confeitaria, alcançar novos clientes e colocar a sua marca aqui dentro da internet para que ela possa ser encontrada por novas pessoas todos os dias. Depois da pandemia de 2020, eu e você sabemos que a internet tornou-se algo obrigatório, né? Colocar a sua marca aqui dentro é tão importante quanto você gerencia o financeiro, cuida do seu estoque e faz o atendimento ao seu cliente. Se o seu negócio não está aqui dentro, então você não tem um negócio. Então, aqui dentro do CM, você vai encontrar mais de 10 módulos organizados, passo a passo, para você construir e posicionar a sua confeitaria aqui dentro. Você vai aprender um pouco sobre branding, que é a gestão da sua marca, visão, missão, propósito, todos esses pontos que você precisa alinhar sobre a sua marca para que ela se torne mais profissional e seja posicionada de uma forma mais profissional aqui dentro da internet. Nós vamos aprender sobre nicho de mercado, cuidados com a sua identidade visual, que faz parte do brand também. Você vai aprender sobre foto e vídeo no digital, que é extremamente importante, afinal, aqui dentro da internet, dentro das redes sociais, o primeiro contato que o cliente tem com o seu produto é através da foto e do vídeo que você coloca na rede social. Então, nós vamos entender como que as coisas acontecem em relação a foto e vídeo, onde encontrar inspiração, como ter muitas fotos para criar conteúdo, manual de equipamentos, fotos que conectam, que geram conexão com o seu cliente. Depois, partimos para a parte de administração. Tem administração financeira, essa aula está muito especial para te ajudar na gestão financeira da sua confeitaria, separar o dinheiro da empresa, das despesas pessoais, vamos falar nesse módulo de administração sobre linha de produtos e cardápio estratégico, o aplicativo de delivery, trabalhar por encomenda ou pronta entrega, as vantagens de cada um. Depois, a gente entra no módulo cliente, aprendemos a como definir a sua persona, aquele tipo de cliente ideal, o seu cliente comprador, como que funciona a mente do cliente aqui dentro do digital e como você vai se diferenciar e atrair mais clientes. Depois, a gente entra para o módulo marketing, você vai entender a mentira do marketing de conteúdo, qual tipo de conteúdo realmente deve ser feito dentro das redes sociais para divulgar a sua confeitaria, como se relacionar e manter a sua marca humanizada, como crescer seus perfis, por que a gente cria conteúdo. Depois, a gente tem o módulo de vendas, que está muito especial, onde a gente trabalha o funil de vendas, anúncio de venda, pós-venda para poder fidelizar os nossos clientes. E você vai ganhar de bônus o acesso ao meu curso completo de criação de conteúdo estratégico para confeitaria. Esse curso já foi vendido separadamente, hoje ele é um bônus primordial, faz parte principal do curso CM também. E aqui dentro você encontra 28 aulas sobre produtividade, organização, como criar conteúdo estratégico para suas redes sociais. A gente fala de Instagram, Facebook, Google Meu Negócio, WhatsApp. Você vai entender as frequências de publicação em cada local. Aqui dentro você também vai ter acesso a um quadro no Trello, com todo o conteúdo montado e programado, para te ajudar a executar, a criar conteúdo e a divulgar a sua confeitaria de forma estratégica, objetiva e que te traga resultados. Você também vai aprender a trabalhar com campanhas sazonais, entender como funciona e como criar a sua campanha de vendas passo a passo. Aqui você também terá acesso a um quadro no Trello, para entender como desenvolver e estruturar a sua campanha aqui dentro. Fora isso, você conta com mais diversos outros bônus. Um deles é o nosso setup de ferramentas. Então aqui tem várias ferramentas úteis e algumas aulas te ensinando sobre funcionalidade de aplicativos e tudo mais. Você também vai encontrar o Telegram News, que é um canal nosso de novidades no Telegram. Dentro desse canal eu mando novidades, atualizações das redes sociais sempre que acontece. E tem uns outros bônus extras aqui que você pode conferir também, rolando essa página até o final. Todo suporte que você precisar durante as aulas, você pode ter aqui mesmo, dentro de cada aula. Aqui no final tem um campo de comentários, você deixa a sua dúvida, eu estou sempre respondendo. Ou se você precisar de um suporte mais rápido, me procura no Instagram, que eu também auxilio as alunas por lá. Toda a sua inscrição vai ser processada pela Hotmart, que é a nossa plataforma que hospeda esse curso, totalmente segura, eu te dou a minha palavra, pode realizar sua inscrição e preencher todos os dados, sem nenhum medo. E eu ainda te dou por minha conta e risco, mais 15 dias de garantia incondicional. Você vai acessar a plataforma, acessar todas as aulas, assistir as aulas, e dentro de 15 dias, se você entender que o curso não é para você, não vai te ajudar como você esperava, você pode entrar em contato comigo, eu cancelo e bloqueio a sua inscrição, e faço o reembolso de todo o investimento que você fez. Você não tem nenhum risco. O prazo de acesso ao curso, por lei, eu preciso estipular um prazo, e ele é de dois anos, porém, eu não tenho intenção de cancelar nenhuma inscrição. Eu tenho alunas desde 2019, que continuam acessando o curso normalmente. Então, enquanto eu tiver condições humanas e físicas, e a nossa plataforma existir e funcionar 100%, você vai ter acesso por tempo indeterminado a todo esse conteúdo, e novas atualizações do curso que entrarem aqui dentro também. Mas, por lei e por minha responsabilidade, eu cuidarei do seu acesso pelo período de dois anos. A soma de todo esse conteúdo, mas todos os bônus inclusos, totalizaram o valor de R$ 2.932, Mas, eu não vou te cobrar esse valor, nem um pouco perto disso. Você pode parcelar em até 12 vezes, e o valor que você vai pagar por mês, saiu por menos do que você pagaria em uma pizza no seu final de semana. Olha só, economizar uma pizza, para você acessar um material, que vai transformar a sua confeitaria caseira, numa empresa, num negócio escalável, e que vai te trazer muito faturamento, é realmente uma economia muito necessária, e um investimento muito necessário para o seu negócio. Se você estiver pronta para fazer a sua confeitaria, se transformar numa empresa próspera, você pode clicar agora, em qualquer botão dessa página, realizar a sua inscrição, e eu estou te aguardando lá dentro das nossas aulas, na nossa área de membros. Até lá!